E aí a gente pensa, o que que nós somos? Quem são vocês? Quem somos nós? Quem sou eu? Nós somos escolhidos. Quem concorda comigo? Não, ali teve um pessoal que não concordou não. Quem concorda que nós somos escolhidos? Nós somos escolhidos. E tá em Efésios. Nós fomos escolhidos desde antes da criação do mundo. Nós fomos separados e justificados por eles. E esse negócio de ser escolhido aparece na palavra várias vezes. Imagina que Moisés tava apacentando o rebanho de Getro, passou por trás do deserto, encontrou o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça ardente, a sarça que ardia e não se consumia. Quem lembra disso? E o Senhor fala com Moisés. O Senhor primeiro se apresenta. Primeiro ele fala, tira o sapato dos seus pés, porque a terra aqui é santa. A terra aqui é santa. Depois, ele se apresenta. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. E no final, ele passa uma missão pra Moisés. Eu tô sentindo a angústia do meu povo no Egito. Eu tô ouvindo o seu clamor. Eu tô sentindo as suas dores. Eu vou te levar ao faraó e vou pedir, vou ordenar que você liberte o meu povo, que você traga o povo de Israel. E o que faz Moisés? Moisés duvida. Moisés fica com medo. O que que ele fala? Quem sou eu pra ir até o faraó e levar o povo de Israel? E o que que Deus responde pra ele? Eu sou contigo. Amém? Eu sou contigo. Quem aqui, às vezes, acha que não tem força, não tá pronta pra uma determinada tarefa e Deus diz, eu sou contigo. Nós, às vezes, todos nós, dirigentes, políticos, às vezes a gente sente capaz de cumprir nossas tarefas. A gente também vacila na fé. E aí a gente tem que se lembrar que Deus é contigo. Moisés foi lá cumprir a missão do Senhor. Moisés foi levar o povo de Israel. Se deparou com dificuldade. Pediu ao Senhor. Clamou ao Senhor. E Deus chegou pra ele e disse assim, por que que você pede ajuda? Levanta seu cajado. Levanta seu bastão. Estende ele sobre o mar. Que o mar vai se abrir. Vai se dividir. O povo de Israel vai passar no caminho. Vai passar a salvo. Então o que eu falo pra vocês no dia de hoje. levante o seu bastão. Estenda-o sobre o mar. Porque o mar da angústia, o mar da aflição, o mar do sofrimento vai se abrir. E vai se abrir porque nós somos escolhidos. Porque Deus nos escolheu. E Deus não nos escolheu por causa das nossas obras. Deus não nos escolheu por causa do nosso mérito. Deus nos escolheu por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Quem concorda comigo aí grita amém. Que amém bacana, hein? E o pedido. Continuem orando por nós. Orem pelos dirigentes que nós precisamos. Orem pelo Brasil. Orem pelo povo brasileiro. E a gente agradece a oração de cada um de vocês. Porque a oração vai transformar a nossa vida. e a gente agradece a oração vai transformar a partir de Roma. Obrigado.